O que é que aconteceu aqui? Bom, se a gente ficar melhor pra eu morrer aqui não, né? Eu tô com um visitante aí. Mas faz isso. Tem uma moça aqui dentro aí. Toma a fala aqui. Tem uma espécie de biblioteca, né? Olá, vamos perguntar. Não tem ninguém aí, não? Olá. Oi, oi. Olá. Boa noite. Tudo bem? Pode entrar. O que funciona aqui? O que funciona aqui? Aqui é uma agência de publicidade e comunicação. Qual é que é melhor? Qual é que é melhor? Aqui é a NBS Rio Marzinho, que funciona aqui. É uma... A gente trabalha com comunicação de marcas e comunidades participadas, isso também é projeto, tá bom. Tá bom. Você que gerencia o projeto aqui? Não, é ali, tá lá em cima. Pode ser a moradora? Não. Não. O que chamou a atenção até foi o... A gente tava subindo, de repente eu vi um deck, tudo bem acabado, e aí eu olhei o espaço aqui dentro, tava muito legal, bem montado. Aí eu vi a placa do Rio Mais Rio, tive a curiosidade de perguntar o que que tá funcionando aqui. Eu vim parar aqui porque eu trabalhava na Maré, no Observatório de Favelas, e aí eles me chamaram por causa disso, porque eu tive um conhecimento, trabalhei em comunidade, trabalhei em outras comunidades também. Trabalhei no Tuiuti, São Cristóvão, andei pelo Alemão, pelo Borel. Aqui não é um projeto, é um negócio, né? Um negócio social chamado Rio Mais Rio. A gente tenta conectar marcas, aproximar marcas de comunidades pacificadas através de projetos que ambos ganhem, né? Tanto a marca como a comunidade. Marcas de fora, por exemplo, a gente já fez projeto com o Boticário. Isso daqui existe, foi uma agência de publicidade e propaganda que criou, né? Qual agência? A NBS. Que conselho você dá pra uma marca que quer aparecer fazendo um trabalho social consistente? Que ela conheça as pessoas. Pessoas com suas complexidades, eu tenho problemas que são semelhantes às minhas amigas de favela. A gente tá aqui pra poder aproximar através de projetos que essas pessoas ganhem também, né? Essas pessoas daqui, porque às vezes tem alguns problemas de qualificação, às vezes... Ou um discurso que possa se aproximar mais de um público específico que tem aqui. Mas não porque as pessoas daqui são diferentes. Ela chegou a gente aqui, vamos lá. A gente já fez um projeto de Boticário, muito legal, recentemente. Não sei se a Mari falou dele, falou? Falei do clube. Ai, que bom! Passa um tempo aqui e tenta imaginar a vida de quem mora aqui de verdade. Porque realmente é um processo, a gente tende a olhar tudo com os nossos olhos. E as vidas são diferentes, os pontos de vista são diferentes. E se colocar em um lugar do outro, que é quase que um trabalho antropológico um pouco também, acho que é o nosso maior desafio. Acho que um dos maiores erros que a gente pode cometer é achar que é isso. O morador da favela é uma coisa, o morador do asfalto é outra coisa. E não é isso, porque as pessoas são diferentes e existe uma diversidade de vidas e de estilos aqui, assim como existe uma diversidade de vidas no asfalto. Então a primeira coisa é, não dá pra generalizar. E cada comunidade é uma comunidade também. O Santa Marta é completamente diferente do Borel, do Alemão, do Vidigal, em geografia, em estilos de vida, em história. São algumas coisas que a gente vai aprendendo com a vivência. Uma das diferenças do Santa Marta para a Maré, a gente começa pensando no tamanho, na geografia, um espaço que é um morro versus um lugar mais plano, um número de habitantes incomparável. A Maré é um espaço quase que um estado em si mesmo, que tem comércio, que tem lazer, que tem vários tipos de atividades. O serviço de Santa Marta é muito mais próximo de serviços que estão mais acessíveis. Aqui em Botafogo, Botafogo está aqui do lado. Então o supermercado não tem no Santa Marta. As pessoas fazem compra no supermercado na Vontagem da Pátria. Não faz muito sentido ter um supermercado aqui. Na Maré é diferente.